Meu pai de casa então, não entenda mal se eu disser que essa porra é lixo Que só tá pra alimentar o seu egg, seu capricho, falsa sensação de ter E vê, isso aí é caro e vale, constância, belga, ganância pra ter um camarim Encharca as calcinhas na chupada, mil e uma noites falsas Ideais numa chupada e desculpe-me os racionais Mas nem o pastor eu quero ouvir, pois quando o dinheiro entra até velho e vem confundir E o que cê sabe sobre sonhos, quanto custa teu amor, o quanto você é discreto Quanto é pra tu se expor, minha música é minha filha e minha figura paterna Engulo o show, é ilusão de querer morrer mais que as pernas Ah, diga tu que sou fraco, já dei minha luz pro espírito opaco Pra tudo que foi feito é o meu eu, pra poder reconstruir meus carcos Trabalhando merdo doce, eu me vi chefe de família Hoje formador de opinião, quem antes formava quadrilha Filho de canta, aqui que meu povo xingou Chamou Jeová e a esperança morreu faz tempo Um dia renascerá e o resto foda-se